Levar uma vida mais simples vai te deixar mais rico e o mais legal é que isso nem é a parte mais importante Porque você vai conseguir ir com muito mais tranquilidade rumo a essa liberdade financeira, rumo a juntar um patrimônio maior E com muito menos estresse Eu acho que o que mais tem feito barulho lá no Instagram do EconoWiki é que a galera tem curtido muito o meu uninho Ele simboliza muito esse meu lifestyle de uma vida mais simples, cara Eu já vinha levando uma vida mais simples nos últimos anos, desde que eu saí do Banco Safra Aliás, durante o Banco Safra eu já vinha repensando muito isso, porque eu voltava de férias Minhas férias sempre foram simples, as últimas, tudo aqui em Itacaré Eu voltava pro banco, todo mundo com ternos caros, jantares caros, almoços caros, viagens caras Nossa, eu falo, véi, o que eu tô fazendo aqui? Então eu já vinha repensando, mas desde que eu saí do banco Eu já vinha otimizando a minha vida pra levar ela de uma maneira mais simples, mais barata e mais leve Mas o uninho, cara, ele é um símbolo muito interessante, porque primeiro, ele caiu do meu colo do nada Num momento que eu já não tinha mais carro, né, antes eu tinha uma pequena SUV E eu resolvi ficar com ele, no começo, cara, eu tinha um pouco de vergonha Porque eu tava acostumado com essa vida de luxo, status, reconhecimento, né Eu chegava nos lugares, os caras falavam, ah lá, o economista do Safra E de repente eu falei, não, velho, eu vou mudar tudo isso Eu vou chegar nos lugares que eu costumo ir de uninho Eu olhar, percebia, às vezes é muito mais coisa da minha cabeça Mas, de fato, acontecia algumas vezes a galera olhando Falando, mano, quem que esse maluco tá chegando aqui de uninho, velho? E não que eu recomende, mas eu resolvi ir à força, marretada Eu falei, não, cara, eu vou encarar isso aí, eu vou mudar isso dentro de mim Porque eu não posso querer que as pessoas se agradem da minha presença Por causa do carro que eu chego e da roupa que eu visto Claro que tem muitas outras camadas de mudança Na minha opinião, evolução rumo a uma vida mais simples Mas o uninho, ele é o símbolo de tudo isso, né E o grande motivo de eu levar essa vida mais simples Eu acho que foi uma ansiedade que eu venho trabalhando Em São Paulo ela tava no topo Eu nunca tive uma crise de ansiedade, como alguns pensam Mas esse foi o principal motivo de eu querer levar uma vida mais simples Cuidando mais de mim, estando mais em contato com a natureza E desapegando desses símbolos de status Que é querer agradar os outros Dane-se os outros Mas voltando pro tema aqui do vídeo Por que que, cara, levar uma vida mais simples É o melhor caminho pra riqueza? Eu vou recapitular os momentos em que eu não levava uma vida mais simples Eu lembro de, pô, muito bem Quando eu trabalhava ainda no Banco Safra Eu tinha um bom salário Não dava pra reclamar Podia ser maior Podia ser maior Mas era um excelente salário E mesmo com um excelente salário E eu tendo ainda um perfil poupador Eu nunca fui o cara que gastou pra caramba Mas enfim Dependendo do mercado que você atua Às vezes demanda, né Esse tipo de frescura, né Eu tinha que usar terno caro, tal, etc E não tinha os melhores hábitos Como talvez eu esteja muito melhor hoje E aí eu me pegava com o meu salário não sobrando Eu falava, velho Peraí, cara Era pra sobrar bem mais Às vezes sobrava Mas, peraí, velho Veio bem O que que eu tô fazendo? E aí eu parava E fui parando cada vez mais Pra observar esse meu comportamento E o que eu observei É que era hábitos de consumismo Eu era um cara consumista No sentido que talvez todo mundo entenda Por uma pessoa consumista Não, não era Mas eu consumia coisas desnecessárias Que a gente vai discutir aqui ao longo do vídeo Os benefícios de levar uma vida simples Que eu já adiantei alguns Um deles é que eu caminho mais rápido De juntar um patrimônio De juntar dinheiro Também quero falar dos lados ruins Dessa vida simples Bem como Como eu fiz Pra levar uma vida mais simples Que talvez você se inspire E a gente troca umas figurinhas Você tem a oportunidade de criticar Eu sou o César de Esperandi E esse é o EconoIC A tradução dos investimentos Aqui eu falo de liberdade financeira E vida simples Então se inscreve aqui embaixo Pra não perder mais nenhum vídeo novo Porque eu tô postando vídeo todo dia Se você reparou Tem três especiais por semana Que são mais longos E de segunda a sexta Tem vídeos curtinhos Além de final de semana Que eu faço umas postagens Eu tô postando todo dia Um negócio que quase ninguém repara É que todas as nossas compras Todos os nossos gastos Porque não necessariamente A gente tá saindo Indo no shopping Pra comprar alguma coisa Mas a gente tem gastos em geral Todos Todos São motivações emocionais Seja você Pode se considerar O cara mais racional do mundo A gente faz compras Por motivos emocionais É difícil se desvenciar A disso Por mais que você seja otimizado Você vai comprar uma roupa Você até olha Qual que é a mais barata A mais cara Por mais que você seja ultra econômico Você fala Vai na barata Mas se você tem duas Mais barata Você vai escolher A que você mais gosta E esse é um motivo emocional Carro A mesma coisa Eu já tive Uma pequena SUV Uma mini SUV Uma SUV compacta Sei lá como é que chama isso Na época Quis trocar um Corsa Que eu tinha Por um carro automático E assim Por mais que eu tivesse Justificativa de conforto Que era o câmbio automático Eu dirigia sempre Todo dia Quando eu ainda morava em São Paulo Muito trânsito Cansava de ficar com o carro manual Não deixava de ser assim Poxa Eu vou pegar um carro automático Um negócio mais bacana Qual carro vou pegar automático Pô Quis pegar uma SUV Tá ligado Que a manutenção é mais cara Ou só troca de pneus Tudo é mais cara Viagem Pô Nem preciso falar como Viagem é um negócio emotivo Uma razão emocional Você vai no lugar Porque você tem desejo Sonho de conhecer aquele lugar Provavelmente Alimentação Não precisa nem ser desejo Ser sonho Olha como tem aspectos emocionais nisso Se a gente tá mais triste A gente tende a comer mais tranqueira Mulheres por exemplo Que passam por TPM Tem aquela caricatura clássica De pô Come mais tranqueira Come chocolate Homem não foge disso não Quando a gente tá mais na bad trip A gente come mais um hamburgão Ou qualquer coisa que você tem Hábito de comer Bebe mais Enfim Então os lugares Que a gente frequenta A gente costuma ir nos lugares Por elos emocionais Cara Eu lembrei agora De um exemplo pessoal Meu Que cara Olhando pra trás Eu me sinto muito babaca Eu lembro que eu tava no banco E no banco Eu trabalhava numa área Muito estratégica Que não podia ter vazamento de dados E eu era proibido De usar o celular Tudo bem que a galera relevava Porque precisava ter muita troca De informação Caramba Século XXI Eu tinha que estar no WhatsApp O tempo inteiro Porque foi a exigência do meu chefe Mas assim Eu não podia ser pego usando Senão eu podia perder A coisa mais preciosa O meu pagamento era o bônus Quase dobrava o meu salário no ano Então não podia ser pego Porque realmente tinha gente Que se estrepava nessa E aí ainda não tinha chegado Smartwatch no Brasil E eu falei Velho Eu vou comprar um smartwatch Porque aí eu vejo as mensagens Na telinha do relógio E aí eu lembro que eu comprei O primeiro smartwatch Da Samsung Eu não usava tanto Como eu imaginei que eu usaria E foi uma racionalização Do motivo emotivo Que eu quis comprar Que era um bagulho diferente Chique Que ninguém tinha E aí o negócio Começava a vibrar Por qualquer motivo Tirando minha atenção Isso já me deixava louco Até porque eu já andava Sfioso Aí eu comecei a parar De receber notificações E aí chegou um momento Que tinha que carregar Aquela porcaria todo dia Porque a bateria acabava logo Precisão de marcação Dos meus exercícios De sono São longe de ser precisas Nesse tipo de item Eu estou usando um relógio Que eu preciso carregar Todo dia Que é só um relógio No final das contas Que eu só estava usando Para ver as horas E fazer bonito Porque tinha uma tela brilhante Dei para o meu cunhado Eu falei, velho, nem quero mais isso Foi esse tipo de percepção Que eu fui tendo na minha vida Que eu fui repensando, né, velho Por N exemplos Desde esse Que eu fui percebendo Que foi um consumo besta Que eu fiz E foi caríssimo Na época o relógio custava 2 mil reais E 2 mil reais Anos atrás Era uma... Hoje já é caro, né Dali pra frente Eu passei por algumas mudanças De casa, né Nessa época eu estava morando Na Paulista Antes eu estava morando na Moca Depois fui morando na Paulista Depois em outro endereço Na Paulista Depois em Moema Em cada uma dessas mudanças Eu já fui aproveitando, por exemplo Pra dar uma enxugada em tudo Que eu tinha Pra fazer uma mudança Mais leve Mais fácil Já eram os passos iniciais Rumo a uma vida mais simples, né Cara, para e pensa Quantas coisas você comprou Ou gastou Porque às vezes a gente Pensa em compra como um objeto Mas às vezes tem um gasto, né Que é um plano de streaming Às vezes um gasto positivo Um plano de saúde, por exemplo Eu não sou se ele tem Então eu tenho um plano de saúde Quais desses gastos Desses consumos De fato Melhoram A sua vida Essa é uma reflexão Do meu amigo Pinho Que tem um canal que só fala de minimalismo Que aliás Foi Veio de lá A inspiração Pra esse tema de vídeo aqui, né Ele tava falando justamente Uma versão desse vídeo Sobre minimalismo E eu tô trazendo essa versão Pra vida simples Eu vou falar dos meus últimos gastos Que de fato Melhoraram a minha vida Eu comprei um facão Pô Super útil Porque eu preciso abrir coco É que eu tô numa zona rural Aqui perto do litoral Mas é uma zona rural De floresta Então tem bicho aqui Eu preciso ter um negócio desse tipo A última eu comprei Podão Não sei se você sabe o que é isso Mas é uma pequena foice Que é pra coletar coco Isso de fato melhorou a minha vida Tenho meu plano de saúde Eu fiz dois downgrades De plano de saúde Buscando melhores custos-benefícios Gastos que melhoraram a minha vida Mas assim Teve alguns gastos Que não acrescentaram em nada A minha vida, cara Teve um gasto Que assim Foi besta Porque eu sei comprar um hub Porque não tava lendo Meu cartão SD Aí eu comprei um outro Que era uma porcaria No final das contas A Gorilla Shield Que é essa marca aqui, ó Me deu esse hub Que foi o melhor Que eu já tive na vida, cara Tornando todos os outros Uns gastos Que assim Não foram exatamente Desnecessários Mas Na época foram necessários Mas eu podia ter ido direto Na Gorilla Shield Tá ligado? Tô testando vários itens deles Inclusive Tô deixando meu link Aqui na descrição Porque através do meu cupom Você ganha desconto Ela é famosa Por ter itens Que são duráveis Bem resistentes Bons E com custo-benefício bem legal O que me chamou muita atenção Eles deram outros itens aí Pra eu testar Cara, todos aprovadíssimos Mas depois eu comento mais deles E o outro lado da moeda É quantos Quais foram os seus gastos Que foram referentes A seus sentimentos As reações emocionais, né? Eu lembro de uma vez Que eu fui numa loja Ponta de estoque Da Adidas Falei Pô, eu tô precisando De umas camisetas aqui Tá ligado? Tipo, pra treinar E aí eu não achei nada Muito legal Mas acabei levando uma camiseta Que era muito boa Tá ligado? É um negócio que eu tenho Que emocional Você já tá na loja Sabe? Esse é um exemplo Que nem é dos mais drásticos Você fez uma compra Que, meu Deus Fez diferença no meu orçamento Mas assim Podia ter saído da loja sem nada O ponto principal aqui É que os maus hábitos financeiros Que se distanciam De uma vida mais simples Mais leve Com menos consumo banal Que a gente poderia ter evitado Eles tendem a perpetuar esse hábito Se você faz um gasto Numa alimentação Você tá triste E faz uma alimentação trash Você tende a se tornar mais letárgico Você tende a ter um sono pior Se você se alimentou tarde Principalmente de uma refeição inadequada Numa determinada situação dessa De uma vida muito De pequenos luxos Que se somam E se tornam grandes gastos Você tomar uma iniciativa diferente Pode ser custosa Mas a segunda vai ficando mais fácil Eu quando fui me desfazendo Do smartwatch Nunca mais pensei em comprar Um negócio desse Comprar celular Se tornou uma compra muito racional Um Samsung S8 Pô, que eu tenho até hoje E ele serve muito bem Para as tarefas que eu preciso Como eu tô usando ele como telepronta Pra eu ir organizando aqui Os tópicos do roteiro desse vídeo Mas eu uso ele até hoje Eu comprei um iPhone Que o meu já não é o mais novo É o iPhone 3 Mas pra mim tá maravilhoso Porque faz sentido Pra quem produz conteúdo Pra redes sociais profissionalmente Porque, enfim Tem algumas diferenças Mas todos meus hábitos Começaram a ser muito racionais Essa camiseta aqui, ó Rust Tem gente que fala Pô, você fala de vida simples Mas eu uso roupa de marca Nunca falei Que não pode ter coisa cara Desde que essa coisa caiba No seu orçamento E sua felicidade Não esteja associada a isso Mas, por exemplo Eu vou numa ponta de estoque No Bom Retiro Lá em São Paulo Com essa camiseta aqui Que custou R$30,00 E é de marca Você vai tornando Sua vida mais leve Menos gastos Tem mais propósito No viver Que a gente já vai falar disso E aí abre espaço financeiro Pra você investir E ganhando Graus de liberdade financeira Investir Também é um bom hábito De ciclo virtuoso Você investe Começa a ver os benefícios Eu tive até um relato Esses dias De uma menina Que chegou nos primeiros R$25.000 E falou Caraca, já tá Tendo de rendimento R$200,00 R$230,00 R$250,00 por mês Eu tô reinvestindo em ações Mais R$1.000,00 Que eu tô botando por mês Em renda fixa E ela não tinha nenhum hábito Se quer de levar Uma vida simples Olha que interessante Como se tornou um ciclo virtuoso Também nos investimentos Sacou? Como muita gente tem dúvida Entre CDB E Tesouro Direto Porque são dois tipos De investimentos Os mais seguros Que tem E tem os pós-fixados Selic Atrelado ao CDI Os pré-fixados Os que rendem em IPCA Mais alguma coisa Que é a inflação Mais um bônus Eu fiz uma comparação De tudo isso Nesse vídeo aqui em cima Que faz parte De uma série de vídeos Que eu só falo De Tesouro Direto E investimentos como CDBs, LCIs E também tô deixando O link aqui na descrição Vale a pena Eu já adiantei Quais são os benefícios De levar uma vida mais simples Primeiro que você Vai juntar mais dinheiro E vai ter mais qualidade de vida Tendo menos coisas Sua vida menos entulhada De buchingangas E coisas que às vezes Estão associadas a luxo Para querer mostrar Para os outros Que você é legal Que você é bem sucedido Quanto menos entulhada Sua vida tá desse tipo De coisa Menos necessidade Você vai vendo Que você tem uma necessidade Que vai decrescendo De comprar Mais coisas desse tipo E você vai criando Mais espaço financeiro Para construir Liberdade financeira Porque no final das contas É até legal Você ter investimentos Associados a algum objetivo De uma compra Que eu vou fazer daqui a dois anos Mas investimento por si só Já te dá uma paz As coisas são imprevisíveis mesmo Quanta coisa acontece na nossa vida Que a gente não tinha Nem os melhores economistas Tinham noção de prever Que ia ter uma pandemia De que ia ter Guerra de Israel Guerra de Rússia contra o Ucrânia Olha como isso muda Esquece os investimentos agora Levar uma vida mais simples Vai te fazer valorizar As coisas que realmente Tem valor na vida Que são experiências Você vai ter oportunidade Porque você tem mais dinheiro guardado De viver Mais experiências De coisas que realmente Te trazem satisfação genuína Não só ficar comprando coisa Para mostrar para os outros Inclusive você tem oportunidade De comprar coisas de mais qualidade No final das contas Porque tem essa também Às vezes tem compra Que o barato sai caro E a hora que você Leva uma vida mais simples Você tem uma vida Menos entulhada E pode ter coisas Que são melhores Dado a minha experiência pessoal Nessa direção de levar Uma vida mais simples Como eu acho Que eu posso contribuir Primeira coisa Deixar um like Aqui nesse vídeo Super simples Se você não deixou Dá uma olhada A quantidade de visualizações Em relação a quantidade de likes Você não tem pelo menos 30, 40, 50% de likes Metade de likes Em relação a quantidade de visualizações Tão pouco O papo é que eu não sou Contra o capitalismo Mas velho Você não pode se tornar Uma vítima dele O capitalismo é perfeito Com uma máquina de marketing Pra criar desejo de consumo Você pode se valer do capitalismo Pra criar oportunidades Pra você Sem passar por cima de ninguém Investindo Levando uma vida mais simples Em vez de carregar O capitalismo nas costas Ter desejo de consumo Que enfiar em você Por causa de uma propaganda De uma cultura Que desde pequeno A gente aprende Que tem que ter as coisas Pra mostrar pro nosso círculo social E pros colegas de trabalho E pras pessoas Que nem ligam pra gente Que a gente é rico E aí nessa Você vai tendo que trabalhar Cada vez mais Pra ter mais dinheiro Pra comprar mais coisas E sua vida vai ficando Entulhada de Velho Eu não quero ser o cagador De regra aqui Mas pra mim Tá dando tão certo Que gostaria que Todo mundo que tivesse Essa intenção Pudesse Conseguisse levar Uma vida mais simples E ver como é melhor Velho Eu diria pra você Em duas coisas Não ter pressa Pra essa mudança Porque não é fácil Identificar os próprios hábitos É sempre mais fácil Olhar pro outro E falar Nossa Olha que idiota Gastou dinheiro Com o que não precisava Do que pra nós mesmos Então Não se cobre tanto Se você tiver afim De fazer uma evolução Numa vida mais simples E além do que Hábitos não são fáceis E rápidos de mudar Tá ligado? Pra levar uma vida mais simples Tem que cuidar Do que é menos óbvio Às vezes a gente fala Pô, é cortar gastos Ter coisas mais baratas Não, não é só isso É cuidar Do que é menos óbvio Fazer uma higiene do sono Dormir em horário adequado Acordar em horário adequado Evitar telas antes de dormir Por exemplo Fazer uma alimentação Mais equilibrada Atividade física Dar uma acalmada Nas nossas emoções Naquela vibe ruim Que é instantânea Cuidar do seu círculo social Pra não andar com pessoas Que te trazem pra baixo Que tem péssimos hábitos financeiros Tá ligado? Tudo isso vai facilitar Você levar uma vida mais simples Não tenha dúvida Porque tudo isso Tudo isso aqui que eu falei Tem impacto emocional E quando a gente tá sob emoção forte Principalmente más emoções Pra levar uma vida mais simples É mais difícil Convenhamos O fato é que uma vida simples Pode significar coisas diferentes Pra pessoas diferentes Qual que é uma vida simples Ideal pra você? Pra mim tem sido Vir morar na praia Ficar perto da natureza Poder surfar a hora que eu quiser Com certeza pode ser totalmente diferente Escreve aqui pra mim, cara O que é uma vida simples ideal? E nem tudo são flores, né? Tem o lado ruim da vida simples também Embora eu ache que os benefícios Passam em muito Não pela mudança geográfica Mas levando uma vida mais simples Eu me distanciei de pessoas Que eu era apegado Que eu considero até hoje Meus amigos Mas que estavam caminhando Numa direção muito diferente da minha, sabe? Tava tão entulhado De uma vida apegada Aos símbolos de status Toda aquela preocupação Aquela névoa De bad trip na cabeça dele Fazer com que ele só falasse De assuntos bad trip Reclamasse da vida Eu me distanciei dele Isso é um lado ruim Porque, cara Enquanto ele estiver nesse astral É melhor eu ver ele pontualmente, sabe? Do que ser contaminado Por essa energia ruim Eu acredito muito nisso, tá ligado? Outro lado ruim Eu não sou mais bajulado Que é bom, né? No final das contas Mas eu coloquei aqui no bloco De efeitos colaterais, né? Pô, quando eu tinha carrão Tarno caro Eu chegava nos lugares Pô, era recebido Que nem um príncipe Mas pagava caro Que nem rei, né? Porque ninguém cobra caro De quem tá de unir 94 E outro lance Que a gente já até falou Assim por alto É que você pode Às vezes errar a mão, né? Você tá tão empolgado Porque teve uma inspiração Percebeu que esse pode ser o caminho Quer levar uma vida simples De uma hora pra outra Você pode errar a mão E aí você vai Sentir falta de alguns confortos Hoje o assunto foi mais filosófico Mas já falei de coisas práticas Que eu deixei de comprar Pra levar uma vida mais simples Que, cara, pode te ajudar bastante Tá tudo nesse vídeo Aqui em cima É uma lista de 10 coisas Que eu deixei de comprar Ou de consumir Que não são necessariamente coisas Dá uma olhada aí Como vai sobrar mais espaço Pra você investir Aqui embaixo tá a lista Das 10 melhores corretoras De 2024 Abri conta e testei todas Dá uma olhada aí Que, cara, todas valem a pena Tem mais de 300 no Brasil Nem todas prestam Lembrou do like? Clica nessa bolinha Se inscreve Vira o Conoeira A gente se vê na próxima